Muito bom dia galera do futebol paraense, já estamos no ar com o jogo com imagens pra você direto do Souza No momento em que Tuna e São Francisco vão entrando no gramado do Souza Um gramado chuvoso obviamente que nós tivemos um tempo de chuva muito forte nesse início de dia A madrugada chovendo pra caramba mas não interessa, uma turna com mudanças na equipe Daqui a pouco eu falo essas mudanças na equipe da Tuna Luz, já o São Francisco Raipete é a mesma equipe que venceu o primeiro jogo por 1 a 0 Falei ali com o Samuel Cândido, ele disse que não vai mudar, que não mudou e a equipe é a mesma Galera vocês podem até ouvir alguma coisa aqui do meu lado, aqui justamente está fazendo o jogo do lado do staff do São Francisco Uma galera gente boa pra caramba e vamos pro jogo, no momento em que vai entrar o Tuna e São Francisco é o seguinte A Tuna precisa reverter o resultado da Curuzinho que ela perdeu por 1 a 0 O São Francisco, se não tomar gol aqui e empatar em 0 a 0 já está ótimo O São Francisco avança para as semifinais ali do Campeonato Paraense 2024 No momento em que as equipes estão perfiladas aqui no gramado do Souza No gramado do Souza as equipes perfiladas e eu vou dar logo a escalação rapidamente A Tuna Lusa brasileira A Tuna vem com o Iago Arraes no gol, Vander é o número 2 na lateral, a dupla de zaga com o Dedé e Marlon Dedé e Marlon, Marlon voltando a zaga da Tuna Lusa, é uma das mudanças E aí, Renan vem de volante ali no meio de campo da equipe Azulina O Wesley hoje entrando, a mais avançada do Wesley hoje, o Wesley está de meia, não está de lateral Ali também vem o Jaime, camisa número 7, outra novidade na equipe do Júlio César Tiago Bagagem, Chula, Germano e Gabriel Furtado Esse é o time da Tuna Lusa brasileira A Águia Guerreira do Souza nesse momento escalada Seguinte São Francisco com Gustavo Chaves, Ramonzinho A dupla de zaga é Ramonzinho Eric Negeba, meio de campo com Camilo Mauro Juruteua, Diego Borges Edigo Emerson e Juan Café é o time da equipe do São Francisco Vai ser executado o Zenos aqui Nesse momento, a gente vai vendo a faixa que a federação, junto com os clubes, vai levantando aqui Com o racismo não tem jogo, para você aí que acompanha a nossa transmissão com imagens E é muito bacana, muito interessante, tá? O adversário do Tuna e São Francisco já está definido É o Remo, o Remo espera o seu adversário hoje O Remo que venceu de novo o Santa Rosa por 2x0 no Baianão E só está de olho nesse jogo esperando quem vai ser o adversário do Leão na semifinal Será Leão contra Leão ou a Águia do Souza volta a enfrentar a equipe azulina Equipe que venceu na primeira parte do campeonato Faixa levantada, equipes escaladas Chula hoje Querendo voltar a fazer gol Do lado da equipe do São Francisco O Edigo ali também Muito bem ali na equipe do São Francisco No meio de campo, de um lado o Germano De outro O Diego Bordes Ou seja, são bons confrontos, tá? O Alex Silva que vinha jogando com o Júlio César Não vem jogando hoje, tá? O Alex Silva no banco de reservas Hoje já é minha novidade no lugar dele Vamos ver como vai se ver essa turma, né galera? E você vai deixando seu like na transmissão Vai compartilhando, tá? Compartilha esse grande jogo Só esse jogo na parte da manhã, hein? Vamos pra cima Vamos arrebentar na audiência Eu só tenho que agradecer a vocês Pelo carinho da audiência de vocês Se inscreve no Futebol Paraense Tá? Aqui no YouTube E também no Instagram e Facebook A festa tá grande Da bandeira da Luzo Brasileira Deixa eu me arrumar direitinho aqui Muito obrigado a galera que já vai chegando aqui, tá? O nosso querido Souza O Isaías falando uma boa transmissão a todos Já estamos aqui, Júnior Já chegou a transmissão Fique tranquilo, meu amigo Com imagens pra você Tuna e São Francisco São Francisco e Tuna, tá galera? Marlon e Diego Borges ali Sendo os capitões das equipes Obviamente fazendo ali aquele sorteio de leve Vai deixando aí a sua mensagem Vai deixando o seu carinho aí Que a gente vai ler tudinho aqui, tá? Nosso querido Marcos Paulo diz Bora, Águia Guerreira Pra dar uma lapada Ali eu não posso repetir o que ele falou Mas deixa pra lá, né? Importante que ele tá torcendo pra Águia Guerreira Que tá aqui do meu lado Se quem vencesse estaria na semifinal Nem ele sabe me informar da confusão Que tá essa questão da vaga, né? Porque pelo que a gente sabia, né? Todo mundo Os quatro que chegassem Se os dois não tivessem ali divisão Estariam na Série D do ano que vem Mas com a Copa O Grão Pará Tudo se embolou Então Tá uma confusão Sobre essa questão Da vaga Na Copa do Brasil E na Série D, né? Lembrando que o São Francisco Venceu o primeiro jogo por 1x0 Gol do Bruno Costa Gol laço do Bruno Costa, hein? E agora O São Francisco joga Pelo empate aqui no Souza Vamos dar uma olhada mais aqui no chat Souza, bora a turma Tudo nosso Leiton Vem a quem vier O Leão vai amassar É torcedor do São Francisco Ou do Remo, né? Vamos ver Bora a turma Zeca do Guamá Na torcida pela turma Diz o Jota O Evandro Borges Diz a turma Vai ganhar de 3x1 O Adley diz Sou remis É mais caro que a turma Ganhe hoje É a galera chegando no chat Muito obrigado Pelo carinho de vocês Vai deixando sua mensagem Que a gente vai passar por aqui E tudo pronto, hein? Tudo pronto Bom público no Souza Tanto na galera do São Francisco Quanto na turma Pito o árbitro Valendo vaga na semifinal Turma, a luz e São Francisco Imagens pra você no futebol paraense Então vai curtindo Vai compartilhando Os primeiros movimentos E já escorrega o goleiro do São Francisco Tá jogando errado O Jaime já pega essa bola Da entrada da área Bate de pé direito Tira o Bruno Costa A bola volta pro equipe da turma A bola voltou Vai se dar uma bike A turma começa pressionando E o Gustavo começa errando Pro time do São Francisco Não pode acontecer isso aí Pro equipe do São Francisco A bola volta O Renan briga por ela Joga mais à frente Fica pro equipe Do São Francisco O Dede sai jogando Bruno Costa Afasta de qualquer maneira Joga buscando o Edigo A bola fica viva Volta ali Fica de graça Pra Dedé Não se chama defensivo O torrente que sai jogando Dedé Vai tocando essa bola Na equipe da turma Thiago Bagagem com a oito Tenta virar o jogo Buscando o Jaime Caindo mais pelo lado direito Chega a zaga da equipe Do São Francisco É lateral Que favorece a turma Luso O Jaime Tava ali Na briga junto com o Eric O Eric ali Dá uma Leve Contestada no bandeirinho Mas já foi marcado O lateral Ah vem bola na área Vai jogar Jogou o lateral na área Tira ali O Eric A bola volta pro equipe da turma A turma briga Tenta fazer a balançada Tentou passar Passou ali O Vander Chega o desarme Galera reclama de falta Não teve Dedé Joga no capitão Marlon Marlon domina No sistema defensivo Ele domina De pé direito Tenta o passe Era buscando O Vander Tira a zaga A bola volta Volta em lateral Pra turma de novo O início da turma Tentando pressionar O time de Samuel Alcante nesse momento Aliás O São Francisco É um time bastante organizado Principalmente Pra se defender É um time que sabe Se defender muito bem Ainda mais Quando sai na frente A gente viu na Curuzu Quando sai na frente Sobe controlar muito bem o jogo Marlon Tenta o lançamento Vai ficar fácil Pro Gustavo 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 segurou Dá um abraço No jogador da turma Tudo tranquilo Quase que passa Do Gustavo Chutão pra frente Escorrega de novo Gustavo Tá difícil pra ele Bola volta pra turma Turma vai tocando Tenta a jogada Wander Gira Chama alguém Chama o Renan Sempre ele O Renan É sempre o cara Que inicia Jogadas pra turma luz O Renan Toca no Marlon Gabriel Furtado Pede essa bola aqui O Marlon domina O Marlon olha Vamos ver o que ele vai fazer Volta no Renan A turma vai tocando Com uma espécie De três zagueiros A turma luz brasileira O Renan Como se fosse um líbero Ali no meio de campo Jaime Recebe do Wesley Wander Tenta o passe Erra o passe ali O Wander Fica fácil Pro São Francisco Lá vai a equipe Do São Francisco Bola mais à frente Buscando O Emerson Lezão com um café Com um café Vai pra cima Tentou passar Tentou passar Do Dedé O Juiz Tava em cima De segue o jogo Meu amigo Volta pra Renan Renan afasta Jaime Mata no peito Domina Tenta o passe Buscando o Wander O Wander É como se fosse Um ala mais Espetado ali Ele e o Jaime Naquele lado ali Varendo a turma Tentando ser super ofensiva Me parece nesse início Que a turma joga Com três zagueiros Vamos ver O desenho tático Da turma daqui a pouco A chuva começa A cair de novo Começa a chuviscar Aqui do Souza Mas nada Que afaste o público Do Nantes Que faz a sua festa Aqui Nas arquibancadas Do Souza Torcida do São Francisco Na arquibancada central Ali do Souza Sendo concentrada E é muito bom Esse gruma de passe Que temos aqui Nesse momento Wesley Gabigol furtado Wesley agora Gabigol furtado Vai dar o chapéu Tenta o passe Ganha Toca no Wesley Recebe O Chula pede Passa do Chula Pega o Jaime Tenta o passe de primeira Ele pede Toque de mão Não teve Acaba em equipe Do São Francisco O Emerson Pega a bola Acaba perdendo E olha a bola da equipe Da turma Vem cruzamento Levantou na área Olha a chance Olha a bola Raspa a trave É escanteio O goleiro Gustavo ainda defende E dá uma bronca Na zaga Dá uma bronca Na zaga Dormiu no ponto Ali a turma Dispara pelo lado direito O primeiro escanteio Do jogo Quem sabe Na bola parada A turma Luzo pressionando O torcedor No Souza Vai à loucura É meu amigo Zero a zero Você acompanha tudo No futebol paraense Cruzamento Tira a zaga É novo escanteio A melhor transmissão É só aqui Aqui você tem tudo Você tem informação Você tem irreverência Você pode mandar essa mensagem de amor Que eu vou ler daqui a pouco O dia das mulheres passou Mas o romantismo continua A bola vem no primeiro O pau tira A zaga da equipe do São Francisco Sempre ligado A galera aqui no chat O Leandro diz Como que a federação Permite um jogo No chat desse A galera reclamando aqui O que é isso? Raimundo Valeu Raimundo Pelo carinho Eric Vamos Tuna Luzo direto De São Paulo Vendo se a Tuna consegue A vaga na Série D Dizendo o nosso querido Torcedor aqui Um salve Landuzinho Aqui da Augusto Correia Guamá Valeu meu amigo Tamo junto Muito obrigado pra vocês A Tuna tenta a chegada Quando o jogo parar O dom Mas lida melhor aqui Vander Volta mais atrás Thiago Bagagem Olha o toque Olha a Tuna A bola brigada Afasta Da Tuna Luz Wesley vai Fica com ela Marlon recebe O Marlon sempre perigoso Sempre saindo da área Vai bater de pé direito Bateu pra fora O Marlon não teve desvio Ela vai pra fora Zero a zero Curte e compartilha Nossa transmissão Aqui no futebol paraense Somos mais de 1600 pessoas Simundâneas Muito obrigado Pelo carinho da sua audiência Josias aqui na bronca O Henrique Também na bronca Todo mundo na bronca Valeu meu cara Henrique Tamo junto Nelson Valeu Nelson Obrigado pelo carinho também Galera demais Henrique aí não Aí não Essa daí não Essa daí não dá pra ler Antônio Vamos Leão de Santarém Mais uma saída Do Gustavo Uma saída Vou dizer assim Duvidosa Do Gustavo Goleiro Gustavo Chaves Da equipe Do São Francisco É meu amigo É a terceira já Bola de graça Na luz do Brasileira Que recomeça com ele Marlon Marlon Toca o Chula Vindo buscar o jogo No meio de campo Olha o Chula Domina o Camisa 9 Turnante Vai levando Toca a bola No lado direito Olha o levantamento Do bagagem Buscando o Gabriel Furtado Vai pra cima O Gabriel Furtado Vai pro Manamano Traz o pé direito Cruza na área Tira a zaga do São Francisco Volta no Renan O Renan não quis saber De brincadeira Cabeceu pra frente A bola fica viva Vander briga por ela Chega a zaga do São Francisco Briga por ela Emerson ganha Olha a disparada do Emerson Tem Edigo ali também Tem o Mauro Giruteu A mais aberta Ele vai e segura Olha a chegada do Emerson Segura Toca no Edigo Edigo vem Marlon briga Opa Ele deu a falta E me parece Fora da área a falta Quase que o Marlon Não comete um pênalti Aqui no Souza É meu amigo Ele apitou Eu olhei E vi se ele Ia marcar na linha Marcar na cal E nada até agora Valeu galera Muito obrigado Lembrando tá galera Que choveu bastante Tá Madrugada Mas madrugada chovosa Até pensei No gramado do Souza Como é que ficaria Até que tá Olhando daqui de perto Até que Pela chuva que caiu Não tá tão ruim assim Pela chuva que caiu Obviamente né Mas Enfim Quem sabe na bola parada Vamos ver quem tá ali Tem ali A equipe Do São Francisco Tá o Negueba ali perto O Emerson também tá ali perto Tem muita gente ali perto Mas Os dois que tão perto da Negueba E Emerson Que tão ali perto da bola Que tão mais propícios A cobrança pra equipe do São Francisco Pode ser a primeira chegada Da equipe do São Francisco No jogo Tem três na bola também Diego Borges Tá na bola também O capitão ali Tem três ali ó Diego Borges Negueba E Emerson Reclamando da barreira ali Tem mais um Dois Três Quatro caras do São Francisco Se eu não tiver errado ali A frente da barreira da Turna Vem uma jogada Legal ali Inclusive o primeiro gol Do São Francisco No primeiro jogo Me pareceu uma jogada ensaiada Tá autorizado Vai pra bola O Emerson Em cima da barreira Gabriel Jordan Briga por ela Bola volta no Ramonzinho Ramonzinho Toca mais atrás A Turna já tenta sair Bola na frente Pro Bruno Costa Saiu o goleiro Iago Iago sai Opa E aí ele vai fazer o gol Mas não tá valendo mais nada Tá parado O Edigo completou O Edigo completou pro gol Tanto que eu nem Falei nada Já vi que tava parado ali Pareceu que o Bruno Costa ali Retardou o início Do goleiro Da Turna Confusão Ele não vai dar cartão Só parou o jogo O Dedé Gesticula Reclama ali de alguma coisa E zero a zero Engraçado foi o Edigo Saindo pra comemorar Ele fazendo o gol Vai que né Tá certo Vai que Vai que o juiz marca Vai rolando o jogo O jogo tá quentíssimo aqui Meu amigo Aqui no Souza O vencedor desse jogo Pega o Remo Meu caro Raimundo Olha O Gabriel Furtaro Chega O São Francisco Lateral Porque a equipe do São Francisco Brigou Por ela O Diego Borges Capitão da equipe do São Francisco Olha o Ramonzinho O Ramonzinho domina Toca essa bola Lá vem a equipe Do São Francisco Boa jogada Do Ramonzinho Vai ter que dar o toque A bola brigada O Wesley ali Mauro Agirutão Marcado por três Ali chega a zaga Chega Renan Wesley e Gabriel Furtaro No mesmo Na mesma bola Na mesma jogada Galera na bronca Dizendo que tinha que dar amarelo Aqui Juiz não deu Galera Geralmente Nós temos a parada técnica Não sei se vai ter Não sei se vai ter Porque o tempo não está Propício para isso O tempo está no brado Não sei se vai ter parada técnica O juiz reclamando Mandando o Ramon Voltar mais um pouco Agora sim Bateu o lateral E O Ramon se enrolou E aí acabou Dando de graça O lateral Para a turna de novo Fica fácil Para a equipe Da turna Luso Jogo nervoso É uma semifinal Vale vaga Não é uma semifinal Então tem que ter O nervosismo Bola na frente Gabriel Jordan A bola escapa um pouco Mas ele consegue o domínio Tenta jogar essa bola No Jaime O Jaime caindo pela ponta O Jaime domínio E cai É falta para a turna Falta para a turna Luso brasileira Falta para Águia Guerreira do Souza Júlio César Apoiando o time Valeu meu caro Arley Tamo junto Bora Leão Vamos Tuna Quero a turna Diz o torcedor aqui Bora Leão Tudo nosso Tuna Diz o torcedor Muito obrigado Eu vou lendo Aqui a mensagem de vocês Quando der eu vou lendo Já está aqui Quem sabe na bola parada É a vez da turna Vamos jogar essa bola na área Quem vai nela Me parece o Thiago Bagagem Pé direito do Thiago Bagagem Escanteio Bola desvia por último Na zaga do São Francisco Escanteio Germano E Thiago Bagagem Indo lá de novo Vamos lá Thiago Bagagem Germano Saiu Germano Só o Thiago Bagagem De novo Levantou essa bola Na primeira trave Tira a zaga do São Francisco Ali a disputa de bola Entre o Mauro Juruteua E o Gabriel Jordan Falta para a turna de novo É assim Se a turna Cobras Canteio e falta Na primeira trave Vai facilitar para o São Francisco Vai facilitar para o São Francisco Vai ser fácil demais Para a equipe do São Francisco Assim de novo Lá vai Falta de novo Quem sabe na bola parada Sempre eles Thiago Bagagem Mano quem vai De novo Thiago Bagagem Agora foi Que foi muito Tira de meta Que favorece a equipe Do São Francisco Valeu a nossa querida Eliana Games Acho que é isso Um abraço Aqui em Santa Catarina Valeu Muito obrigado Eliana Tamo junto Pelo carinho da audiência De vocês Vai se inscrevendo No Futebol Paraense Vai se inscrevendo Vai compartilhando E você pode apostar também Na 1xbet 1xbet é a melhor casa de apostas Do Brasil Quem vai ganhar A turna São Francisco Dá tempo de apostar Eu como sempre Mureteiro como sou Apostaria em gols Aqui né Eu nunca aposto em ninguém Sempre aposto em gols Um cartãozinho Em faltas Nunca aposto em ninguém Porque eu Tenho medo de perder O meu suorio Mas você Faça a sua aposta Quem vence Tuna São Francisco A 1xbet está aí Para você Fazer A sua aposta Também Temos aí Temos também A Barbeira e a Carioca Onde você pode dar um tapa No visual Aquele tapa maravilhoso Ed Love Falou que após o jogo Vai lá Na Barbeira e a Carioca Dar um tapa no visual Que ele vai sair com a morena Ed Love é brabo Ed Love Ed Love arrasando corações Sem falta Para a equipe Do São Francisco Só para completar A Barbeira e a Carioca Você dizendo que assistiu No futebol paraense E que conhece A Arba e Thiago O homem mais conhecido Do Pará Tem desconto no corte Você sai Simpático E com desconto no corte E agora é a vez do São Francisco Diego Borges Tocou Ed Go girou Tocou Ramonzinho na ponta direita Vai receber Bateu direto A bola desviada Tem bola brigada No alto Tiago Sai de soco Chega o São Francisco É isso aí Chegou pelo lado direito Agora com o Ramonzinho O Ed Go fez uma boa parede Eu gostei de ver a parede Do Ed Go ali Ele que fez o gol no Baenão Fez um gol anulado Na Curuzu Que não estava impedido E lá vem o São Francisco Tira a zaga Que aliás Eu vi o lance de novo Para mim não estava impedido O lance do Ed Go lá Na Curuzu Mas fazia o que a arbitragem Deu impedimento Segue o Diogo Bola brigada Mauro Juruteu Que jogado Que que é isso Três ali O Mauro Juruteu Chama para dançar Que que é isso Que que é isso Mauro Juruteu Professor de dança Aqui no São Francisco Chamou os três Para dançar Ramon Troca a bola A bola fica brigada Perde a bola O Diego Borges Bruno Costa Ganha na bola do Chula E não é fácil Ganha na bola do Chula Camilo recebe Vai levando Pode bater Leva para o pé esquerdo Vai levando Vai levando Chega o desarme Dedé afasta A bola volta Diego Borges Briga por ela E abre o jogo Afasta Jogo fica Muito difícil Pelo lado direito Ramonzinho Olha o toque Olha a falta Não Deu lateral Lateral para a turma Tem pressa o Wesley Joga no Renan Olha o Renan De pé direito Jogou mais à frente É buscando O Jaime Chega A zaga do São Francisco Não quer saber de brincadeira Lembrando que o 0x0 Da São Francisco Na semifinal Olha o Wesley Gabriel Jorge Que isso hein Gabriel Jorge Chamou para dançar também Jogou mais à frente Era buscando o Jaime No alto não vai dar para o Jaime Amigo Tem que ser no pé Meu amigo No alto para o Jaime É complicado Aí não vai dar Tem condição assim Aí a bola Fica viva Olha o Emerson Que que é isso hein Chapelaria no Souza Bola para trás Camilo Agora O jogo dá uma diminuída Bruno Costa Ramonzinho Toca a bola Equipe do São Francisco Bola no meio Buscando o Edico Também assim como O Chula Voltando um pouco mais Para buscar o jogo E olha a bola Que bola Do 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 Emerson Jogou no Juan Café Que vem pelo lado esquerdo Cruzou Aí Aí Na hora do 10 Ele tirou um 5 Jogou para fora É tiro de meta Tiro de meta Muito obrigado Pelo carinho da audiência De vocês Somos 3.800 Simontantes Muito obrigado Pelo carinho da audiência Vamos dar uma olhada Aqui enquanto o jogo Dá uma parada Narrador nível seria aí Não Vocês estão de sacanagem Também aí Aí vocês estão de sacanagem Valeu Rosemira Muito obrigado Pela audiência A Luana diz Vai papai Estamos na torcida Pelo Chula Para cima É Galera torcendo aqui Pelo Chula E você Qual o seu jogador favorito Tanto da Tuna Quanto do São Francisco Você Você de Santarém Qual o seu jogador favorito Do São Francisco Você tunante Qual o seu jogador Preferido da Tuna Tem vários aí Eu por exemplo Vou escolher um de cada Vai Jogador que eu gosto Da equipe do São Francisco Que gosta e que joga Assim já faz um tempo Aqui no futebol paraense É o Mauro Eu juro Deus Eu gosto do cara O cara joga bem E na equipe da Tuna Luso Como não Falar dele o Marlon Um ótimo zagueiro também Um ótimo lateral Que fez história também No futebol paraense Está chegando No fim da sua carreira Olha o Marlon Joga mais à frente Chula arrumou Agora a bola fica viva Jaime Pelo lado Esquerdo do ataque Levantou Tira a zaga Claro direito do ataque Tira a zaga Escanteio para a Tuna Hudson Vamos Leão Santarino Francisco Vai Vamos Gabriel Portado Galera falando aqui Valeu Neto Lobo Sempre aqui com a gente Quem sabe na bola parada É o Germano agora Só ele Pé esquerdo do Germano Sai Gustavo Agora ele saiu bem E caiu Gustavo Caiu Sentiu alguma coisa Na queda ali Ele sentiu alguma coisa Mas o Gustavo Saiu bem Gostei de ver Se redimiu Desce quem saiu Desde bola Que ele não saiu legal Gustavo Chuva aqui no Souza Ed Love Quantos minutos Fala pra mim aí Ed Love Você Que está Quantos Dezenove Dezenove minutos Desse primeiro tempo Passou rápido Nem quase 20 20 minutos De um jogo intenso Aqui no Souza Mesmo com a chuva Caindo na madrugada Eu vou dar uma lida Aqui no chat Enquanto a equipe Enquanto o Gustavo Vai sendo atendido Tá vamos lá Canal Fagner Ele veio Na rei Dois jogos Da turma Em São João de Pirá Mas aqui a turma É uma equipe Que vai vencer Hoje diz o nosso querido Canal Fagner Que estádio horrível Isso Que que é isso A galera reclamando Do estádio Que que é isso Não está tão ruim Assim Eu vou ser sincero Pra vocês Galera aqui Deixa o seu abraço Vamos chula Galera falando aqui Santarém Bora Leão Galera dizendo que foi Pênalti né Mas ele marcou Mas foi fora da área O Aluísio aqui Valeu Lucas Estamos juntos Manda um abraço Deixa eu dar uma Aí Peraí Peraí Ah tá Aí beleza Aí dá pra mandar um abraço Bondi da BR Aí beleza Aí tudo certo Que a gente tem que dar uma lida Antes Que de repente aparece De repente aparece o Giuseppe Aí do nada Entendeu A Paula Às vezes acorda Aí Aí sabe como é que é Jogo já recomeçou Olha a turma Tira a zaga Não me assusta Pelo amor de Deus Galera reclama de lateral Para a equipe do São Francisco O juiz deu para a turma O lateral Wesley jogou Era buscando O Gabriel Furtado Olha a volta Wesley Renan Ele cai com a mão na bola E o juiz deu a falta Do Diego Borges Já bateu Já bateu rápido Germano Protege Volta mais atrás Vale vaga Na semifinal Do Parazão 2024 Quem vencer aqui Quem passar aqui Pega o clube do Remo Na semifinal Jaime Vira o jogo Jaime Virou o jogo Virou mal Fica fácil Para o goleiro A outra semifinal Sai hoje também Se não tiver errado Paysandu E Bragantino Na Curuzub Como o jogo foi 3x0 E Agui Caeteta Quem vencer Dos dois confrontos E Xará Na semifinal Do Parazão 2024 Que você curte aqui Futebol paraense Olha a turna Segue o jogo Falta para a equipe Do São Francisco Dedé reclama Como se não houvesse uma maninha ali Falta em cima dele Vamos lá Jorge Luiz Galera Galera De novo a Timboteu Valeu pelo carinho Antônio Vamos São Francisco Sou Marcão É meu amigo É meu amigo Acho que foi o Emerson Que disse Daqui eu Vou chutar E chutou O Iago foi Pensou que não ia dar em nada Jogou para escanteio Escanteio para a equipe Do São Francisco Se eu não tiver errado Me parece que é o primeiro Pela menina esconda aqui Impressionante Ele consegue Segurar a bola Mas não consegue o lateral É lateral para a turna lusa brasileira Muito obrigado pelo carinho Da audiência de vocês Somos mais de Quatrocentos e setecentos pessoas Simultâneas Simultâneas Muito obrigado pelo carinho Da audiência de vocês Bora deixar o like Tá Quatro mil aliás E só Dizendo e sessenta e um likes Galera Vamos Parar com o Sidetinho Preguiçoso Aí vamos deixar o like Tá galera Quatro mil pessoas Vamos aí Pelo menos Bater os quinhentos aí Likes até o fim Do primeiro tempo Vamos lá galera Vamos para cima Antes disso Muito obrigado pelo carinho De vocês como sempre Tá Passa na barbeira Carioca Corte seu cabelo Depois do jogo Você torcedor Bicolor Que está assistindo a live Você pode Cortar o seu cabelo Para ver o pai sendo Aí Com seu cabelo cortado Você torcedor também Do Bragantino Que espera o seu jogo Vocês torcedor aqui Na live De São Francisco Corte depois Que agora você está vendo O jogo aqui Com a gente No futebol paraense Então vamos para cima Vamos para cima Aposta não Um x-bet Que aí se dá tempo Olha o passe Olha a turma chegando Bruno Costa Afasta A bola volta para Germano O jogo não para Wesley Belo toque Bela tabela Volta mais atrás Vander Renan Wesley Recebe Olha o passe Era buscando Germano Não chega nele Ele acaba não dominando O Gustavo vai lá Dá aquela segurada E ganha aquele tempo Para o equipe do São Francisco Enrita torcedor durante Faz parte do jogo É isso que O time que está vencendo Sempre faz E tem que fazer Faz parte do futebol Vamos lá galera Vamos lá galera Vamos deixando o like Vamos se inscrever No canal do Futebol Paraense No Facebook No Instagram Olha No Instagram Nós temos mais de 61 mil No Instagram Vamos lá Vamos bater essa meta Vamos para cima No Instagram O gol sai antes do que aqui No Instagram O homem ele posta o gol Antes do que aqui O cara chega lá no Instagram O gol não saiu Ele já postou O Arley Thiago Mais rápido que a luz Para postar o gol Então fique ligado No Instagram No Facebook A mesma coisa Vocês têm os melhores conteúdos Do Parabéns Quer dizer que é a melhor página É a melhor Para mim é a melhor Tem ali em segunda Aí eu vou numerar as páginas Aqui Tem a do Futebol Paraense Aí depois vem a do Fute Pará Mas nosso amigo Matheus Aí também faz um bom trabalho Mas não ganha No Futebol Paraense Vamos se fizerem Vamos para cima Lá vem o Thiago Bagagem Joga no Jaime Olha o Vander Queria a falta Lateral para o São Francisco E o Bandeirinha levanta jogador Levantou E 5 mil assistindo A gente se montando Muito obrigado pelo carinho Da audiência de vocês No momento que lá vem a turma Thiago Bagagem Cruza essa bola na área Na busca do Chula Sai Gustavo A bola volta Jaime de cabeça Para fora É a turma tentando Martelando Querendo o gol Mas a bola não entra Que vai para fora nesse momento Fala meu amigo Fala meu garoto Aonde que é para cortar o cabelo Vai lá Vamos aos comentários Bom dia galera Bom dia Eu sou Arlen Thiago Aqui do Instagram Futebol Paraense E a gente está com esse novo Projeto de transmissão Aqui dos jogos Do Campeonato Paraense Profissional Masculino Feminino Base também E a gente conta muito Com o teu apoio Com os teus likes Com o teu compartilhamento Comentário A gente quer agradecer A todos que estão agora Participando aqui com a gente Simultaneamente Estamos com mais de 5 mil pessoas Ligadas aqui no canal Do Futebol Paraense E nós vamos Alguns comentários Aqui da galera Vamos nessa Landuzinho E vocês são demais Eu falei 500 Está quase batendo Os 500 likes Bora para cima Bora para cima Faltar menos de 100 likes Para bater 500 É de graça Se inscreve logo aí Que você vai ter Grandes transmissões Aqui no Futebol Paraense Só aqui você tem isso Muito obrigado Pelo carinho Deu dizer de vocês São 5 mil com a gente E a gente só tem a agradecer O carinho de vocês Alô galera de Santa Aranha Aquele abraço Alô galera da Capital Torcida do Souza Torcida da Tuna Aquele abraço Tamo junto E bora para cima Vamos lá Está aqui o Alan Caio Excelente transmissão Bate na frente da cultura Obrigado mano Mas não é para tanto Olha só Diz aqui também o César Um grande abraço Alan Thiago Amigo do Sargento César Fala César Tamo junto meu peixe É nóis Vamos lá O Cristiano Diz aqui Alô galera de Capanema O Dereck Rosiane Eduardo Pantoja Rose José Messias Cláudio E é isso Muita gente participando Aqui conosco Obrigado pela Valeu pelo carinho de vocês Pela audiência Belo carinho de vocês Muito obrigado E a Tuna vai tocando Vai tentando chegar A Germano A Tuna Luz aqui com a bola Me parece Me parece Às vezes que joga Com três zagueiros ali Mas vamos ver Vander Recebe Tenta o passe Chega Negueba Lá vai Negueba Vai para cima Ele que deu assistência No jogo passado Tenta o passe Era buscando o Diego Borges Não deu certo Lá vai a Tuna Com o Renan Renan vai tocando Torcedor da Tuna Aqui do Alambrado Pede pressa E é o que eu falei O São Francisco Quando se defende É muito forte Para se defender Fecha as linhas Se fecha muito bem É difícil Não é impossível Lógico que o futebol Não é impossível Fazer com ninguém Mas que vai ser difícil Vai ser Foi a cena Curuzou E está sendo aqui agora E a Tuna Tenta vindo para cima Com o Jaime Jaime vai Lá vai ele Pelo lado esquerdo Do ataque Cruza essa bola O Jaime já mudou De lado Opa O juiz diz Que saiu a escanteio E o Jaime Estava caindo Pelo lado direito Cai pelo lado esquerdo Agora O Gabriel cai Pelo lado direito Agora é a Tuna Variando Tentando essa jogada O São Francisco Se defende muito bem O Edco Faz muito bem O pivô O meio se movimenta Principalmente Com o Diego Borges Ali E o Emerson Que as vezes Volta ali no meio E olha o escanteio O Germano Tem bola na área O Marlon Tenta a cabeçada E o juiz Dá tiro de meta Para a equipe Do São Francisco Gustavo vai lá Sem pressa nenhuma Tranquilo Gustavo que vai dar trabalho Para A galera que lava As roupas do São Francisco Olha lá Olha lá Surge o nosso querido Gustavo Mas Está bem até agora O arqueiro Do Leão Santarino Sem tomar gols E levando o São Francisco A semifinal Nesse momento Tiro de meta Tiro de meta Já cobrado A bandinha Não para Um minuto Aqui no Souza E o jogo Também não para Jogo brigado Edco briga por ela Ele deu A falta Ele deu a falta Do Edco Foi falta do Edco Eu fiquei com a impressão Que tinha dado falta Ali Em cima do Edco Mas ele deu falta Do Edco Em cima do Edco Dede Vander O Jaime já voltou Para o lado direito Seis mil com a gente Muito obrigado Que que é isso Galera Vocês são demais Vocês são demais E lá vai a turma Muito obrigado Pelo carinho Da audiência de vocês Sensacional Vai deixando o like E vai se inscrevendo No canal do Futebol Paraense E olha aí Opa O que que ele deu Ele deu escanteio Ele deu escanteio Mas O Bruno Costa Agora se eu não tiver errado Quase Quase que o Bruno Costa Complica a parada Tem escanteio Para a turma Caiu ali O jogador da equipe Da turma Me parece o Wesley Galera no chat Já falando Não foi nada aqui A galera no chat A galera no chat Já se manifesta Quem sabe Na bola parada Germano levantou Saiu o Gustavo Sempre ele Gustavo saindo de soco É a vez São Francisco Agora tenta O contra-ataque Aô Diego Borges Para quem meu amigo Ele tentou ficar fácil Para o Iago Iago segura 31 minutos Desse primeiro tempo Zero para a turma Zero para o São Francisco Gabriel Jordan Gabriel Jordan Vai para cima Gabriel Furtado Traz para o pé direito Volta o jogo Mais atrás Tiago Bagagem Recebe Daí Tiago Bagagem Gustavo segura O arqueiro do Leão Santarino Muito bem posicionado Para defender a classificação No São Francisco Até agora Zero a zero Resultado que vai levando O Leão Santarino A semifinal E vamos ver Até o momento Tira a zaga Se a gente for seguir as regras do campeonato Porque a Já já eu falo Está impedido Está impedido O juiz deu o impedimento Já já eu falo Se você as regras do campeonato em si O que acontece A semifinal Ela vai obviamente Rolar Vai acontecer E quem perder a semifinal Quem chegar na final Vamos supor que o São Francisco Chegue na final Um exemplo O São Francisco ganhou Conseguiu segurar aqui Ganhou Aí o São Francisco Passa do Remo Vamos dar esse exemplo O São Francisco passa do Remo Ele chega na final Ele já tem a vaga dele garantida Na série 10 Se a gente for seguir Se a gente for seguir Obviamente A questão Do regulamento atual Que essa Essa daí Da Grão Pará Fez uma confusão com todo mundo Até eu tomei na dúvida Se o São Francisco Porventura passar E for eliminado na semifinal Atua a mesma coisa Eles teriam que disputar O terceiro lugar Para conseguir essa vaga Enfim Pelo menos é assim Torcedor Mas vamos ver Como vai ser O desenrolar primeiro aqui Muita confusão Nessa questão Da Grão Pará Eu ainda não entendi direito Eu li Perguntei para a galera A galera também ainda não conseguiu Entender direito A questão da distribuição De vagas Mas o jogo segue O jogo rola Não amanhã Nubrada aqui no Souza É a vez do São Francisco Agora o Edigo Tenta fazer jogada O Dedé briga com ela Ganha o Edigo Passa no primeiro Passa no segundo Vai levando Falta no camisa nove Do Leão Santarino E teve um amarelo aqui Para o número oito Do São Francisco Que eu nem percebi Foi o Diego Borges O capitão Nosso Ed Love Como sempre Sempre atento ali Nos detalhes É a galera dizendo Que o terceiro lugar Tem vaga na Copa do Brasil E na Série D É realmente É o que seria É o que a gente Tá habituado Mas vamos ver Com essa questão da Grão Pará O que pode acontecer Eu espero que Tendo uma explicação melhor Já cobraram a falta Da equipe do São Francisco Daí Diego Em cima da zaga A bola volta Na área Mauro Jurudeu A domina Volta mais atrás E a vez Da Turna Lula Olha o Juan É o Juan É ele mesmo Toca para trás Toca no Eric Olha o Eric Vai levando Devolve no Emerson Aliás, devolve no Juan Levantamento do Juan A bola bate em cima da zaga Vai sair Não vai sair Iago segura Para a equipe da Turna Lula Brasileira Olha o Iago Dentro do lançamento Buscando o Jaime Eric Jaime vai ficar fácil Para o Eric É lateral Daqui a pouco tem Águia e Caetê É verdade A outra semifinal O Caetê perdeu No primeiro jogo Por 2x0 Para o Águia Aqui foi 1x0 O jogo lá na Curuzu Que vai ser na Curuzu Foi 3x0 Lá em Bragança No primeiro jogo É a semifinal Lembrando que historicamente Entre Águia e São Francisco O São Francisco ganhou mais Ganhou mais Os últimos 2 jogos O São Francisco ganhou No confronto geral Ganhou mais Em 7 jogos Foram 4 vitórias Do São Francisco 2 vitórias da Turna E 1 empate só Esse é o 8º jogo E vai dando empate Nesse momento Que vai dando a classificação Para a equipe Da... Do São Francisco Somos quanto Arley e Thiago? Somos quanto? Nós estamos agora Em 7 mil pessoas Simultâneas Ligadas aqui No futebol paraense Com narração dele Landuzinho Show Papai Valeu meu caro Valeu Thiago Muito obrigado Olha o Bruno Costa Lançou Tá impedido Tá impedido Tá impedido Disse O Bandeirinha E a galera Tá me perguntando Se ganha a vaga Na Série D Aparentemente Ganha cara A semifinal Que ela decide A distribuição de vaga Pelo que a gente tá sabendo Mas eu vou até perguntar aqui Pro Arley e Thiago Arley Essa questão da distribuição de vaga Com essa Grão Pará Ficou como agora? Tá do mesmo jeito? O que que mudou? É São É Assim Ainda vai haver É Uma definição Né Eu falei ontem Com o diretor De competição Peraí Peraí Lá vem a tuna Olha o Wesley Vai fazer Não tá valendo Segue Segue Deu impedimento Tava impedido Tava impedido O que acontece Conversei ontem com o diretor De competições da Federação Paraense Del Filho E ele explicou assim O que foi decidido No congresso técnico Né Que foi filmado Está registrado É Que as vaga Uma vaga Seria para o campeão Da Da copa Grão Pará Olha só Vou explicar aqui Existe O Parazão Né E Nas semifinais Começa A copa Grão Pará Então São duas semifinais A semifinal 1 Que é da copa Grão Pará Que são Os eliminados Das quartas de final Agora Né E E quem avança Das quartas de final Vai para a semifinal 2 Tá Por exemplo O Remo Avançou ontem Então ele está na semifinal 2 Do Parazão 2024 Certo? Certo E ontem O Santa Rosa Está Na semifinal 1 Da copa Grão Pará Correto? Então Os eliminados Das quartas Vão para a semifinal 1 Da copa Grão Pará E os vencedores Das quartas Avançam Para a semifinal 2 Do Parazão Ok Os vencedores Da semifinal 1 Avançam Para a final Da copa Grão Pará Que é a final 1 E os vencedores Do Parazão Da semifinal Do Parazão 2 Avançam Para a final Do Parazão É com você Landu Que confusão Meu caro O Alexiaco Que que é isso Vou explicar de novo Que a Federação Explique melhor E olha o Gabriel Jordan Você explicando muito bem Mas é uma confusão Para finalizar Landu Não é com você Espera aí Lá vai a turma Germano Pelo lado esquerdo Pode pintar Germano Puxa para o pé direito Puxa para o pé direito Puxou de novo Bateu Para fora Inacreditável E o que acontece Aqui no Francisco Vasquez No Souza Sensacional Germano limpou 1 Germano limpou 2 Bateu E ela raspou Foi para fora 0x0 Arlen Arlen Tiago Meu amigo Agora Agora acho que dá Para concluir Vamos lá então As vagas Da Copa do Brasil As vagas Para a Copa do Brasil Elas ficam Para quem vencer Para o campeão E vice Da final Ok Amarela Amarela Aqui no Brasil E as vagas Da Série D Para o campeão E uma vaga Da Série D Para o campeão Da final Da Copa Grão Pará Vai sair né Se os times Ranqueados Não já estiverem No campeonato Da Nacional É a explicação No nosso Arlen Tiago Sempre muito bem informado Orlando Eu vou fazer um vídeo Melhor Lá no Instagram Para explicar Para o pessoal Como vai funcionar Entretanto O que o Del me explicou Ontem é que É Um erro de digitação No regulamento Né Gerou toda essa confusão É porque assim O que foi decidido Lá no congresso técnico Tá Não gerou Porque quando eu li Eu li umas 3 3, 4 vezes Porque as vezes Eu consegui entender E eu não consegui entender Impressionante Né Mas você explicando Agora Dá pra ter Uma noção Assim mais ou menos De como vai ser Essa distribuição de vagas Ou seja Eles fizeram Uma confusão Na minha opinião Tá Eles complicaram Uma coisa que estava Certa Sabe Uma coisa que todo mundo Já sabia Uma coisa tão bonita Eles fizeram Uma confusão A gente espera Que eles consigam E assim como O pessoal do chat Eu também Não entendi muito bem Tá galera Essa questão de distribuição De vagas ainda não Mas A federação vai corrigir Segundo o Arley Thiago E olha o Gabriel Jordan Joga mais a frente É a vez da turna Olha o passe do Germano A bola volta O Chula Protege Cai E ele deu a falta E o Negeba Sai da casinha Um abraço pro Ronaldo Da RS Live Um abraço pro Ronaldo Da RS Live Assistindo a gente Se inscreva lá também Tem 17 mil inscritos Tá E aqui Quanto o Arley Thiago Estamos em Oito mil Seguidores ligados Aqui no Futebol Paraense Muito obrigado galera Tamo junto Já batemos Os likes Seiscentos Tem um novo desafio Pra vocês Finalzinho no primeiro tempo É de nove Quantos minutos Quarenta e dois Vamos ver se a gente consegue Bater setecentos Até o fim do primeiro tempo Vai Tamo em seiscentos e pouco Dá tempo hein galera Tamo junto Tem falta Pra turna luz O que E sabe Na bola parada Passamos dos quarenta minutos Marlon E o Thiago Bagagem Thiago Bagagem de pé direito Na barreira A bola volta Pra ele Pra Dedé Tendo passe Batizamos São Francisco Volta É contra-ataque É a vez de Leão Santarino Olha o Ramonzinho Ele dispara Ramonzinho Vem pro cruzamento Ô Ramonzinho meu amigo Só tava só você e eles Meu amigo Se sou eu No meu tempo de jogadores Iria pra cima No mano a mano E agora é a vez da turna Com o Germano O jogo não para Germano cruza Vai sair Gustavo Gustavo Chaves Segura pra equipe Do São Francisco Rapaz Que nervosismo Aqui no Souza O torcedor da turna Aqui no Alambrado Nervoso Lá vem a equipe Lá vem a equipe Do Leão Santarino Édigo vai ficar de frente Vai fazer Bateu Iago Não pegou bem O Édigo E o Iago Defendeu Defendeu bem demais Que que é isso Finalzinho frenético Aqui no Souza Final sensacional Renan Gabriel Jordan Vai pro mano a mano Vai pra cima Chamou pra dançar Ele O Ramon Chega O Diego Relateral Pra turna luz O Brasileira A águia Guerreira do Souza Vai pra cima Nesse final O Leão Santarino Se defende Aguerrido Bola na área Chula Protege Gabriel Jordan Caiu Segue o jogo Na bola Não foi nada Bate em cima do Chula E atira o de meta Pro Leão Santarino O aguerrido Leão de Santarino Se defende Muito bem O Leão Santarino Sensacional Time de Salmo Alcântico Vamos lá Leão Se defende muito bem Você acompanha tudo No futebol paraense 8.400 pessoas com a gente Muito obrigado Santiago Entender O regulamento Entender o regulamento Do paraense É difícil entender A obra Isso é demais Gente Valeu Ari Valeu O José Bom jogador Diz Que o Germano É um bom jogador Caiu o jogador Do São Francisco O Diego Borges Tá no chão Sentindo ali E ele deu falta Gente Eu acho que ele deu falta Para o Gatuna Fez o sinal ali De falta para o Gatuna Exatamente Valeu galera Valeu galera Galera falando Imagina chover agora Tá chuviscando Tá chuviscando E olha o Edigo Que jogaram Passou no primeiro Passou no segundo Checa O Renan A bola voltou Tentou de longe O jogador do São Francisco Tentou de longe Me parece o Emerson Bateu para fora Essa bola Finalzinho no primeiro tempo Eu estou de olho aqui Para ver Para ver quanto vai dar Diagrésimo Juiz 0x0 Esse 0x0 Vai dando o Leão Santarena Na semifinal Teremos confrontos De Leões Até o momento O Remo E São Francisco Mas tem jogo E olha a turna chegando Jaime Checa a zaga Da turna luta brasileira A bola volta Marlon Tentou o passe Cabeçada Gustavo Chaves Segura o arqueiro Do São Francisco Olha que apareceu Na transmissão Edinho A borracharia Que eu não vou ler Mas a borracharia Já apareceu aqui Grande borracharia É a do Simas A do Simas está aí Grande Simas E olha a turna Olha a tabela Wesley Germano Tentou o passe A bola volta Gabriel Jordan Está valendo Germano recebe Vai para cima Pé direito O toque Wesley não está impedindo O segundo juiz Corta para o pé direito Levanta na área Vai pintar Passou por todo mundo Não faz Meu amigo Quanto minutos Quarenta e sete Quarenta e sete já E eu não vi A Grésimo Eu não vi a Grésimo até agora Eu estava no São Francisco Também dizendo que está em quarenta e sete E eu não vi a Grésimo Será que O relógio dele está atrasado Dois minutos Olha a volta Galera pediu o toque de mão Do jogador do São Francisco O juiz não deu Lateral O juiz O bandeira Deu para o São Francisco Olha para o bandeira Caralho O juiz deu para a turna Está uma confusão Mas o lateral foi para a turna A luz e a bola volta Para a equipe da turna Gabriel Jordan Perde a bola Ramonzinho Finalzinho Sensacional E você No nosso intervalo Fica aí Não sai aí não Vai tomar uma água Mas volta para cá E está impedindo de novo Não está valendo mais Você aí Muito obrigado Pelo carinho da audiência Oito mil novecentos Quase na vida Deixa eu dar uma olhada aqui Sete cento As pessoas Vocês são demais Vocês fizeram de novo Muito obrigado Olha aí Olha a galera aí Está vendo aí Aquela galera lá do Posso falar aqui Mas Aquele patrocínio Aquele grande patrocínio Sensacional Sensacional demais Muito obrigado Pelo carinho de vocês E a bola fica Obrigada aqui Fica o jogo feio Agora no final Briga para lá Briga para cá O Eric vai lá Joga para a lateral Tem pressa a turna É Galera está patrocinando aí Galera aí É Olha a falta Não Lateral Para o São Francisco Estamos por conta do árbitro Nove mil pessoas Você olha Deixa aí no YouTube rolando A gente vai lá Entendeu Toma uma água Pega um cafezinho aí Perto da hora do almoço E volta para o segundo tempo Que tem muito mais emoção Aqui para você No segundo tempo Com imagens do futebol paraense Se inscreve Curte e compartilha Com a gente a transmissão Quarenta e nove minutos E nada De terminar o jogo Eu nem sei se ele deu a grácia Será que esqueceram a placa? Levantamento na área Vai pintar o gol na turna Sai O goleiro Gustavo de novo Sai bem demais o Gustavo Renan Cabeceu para frente Chula Tenta ganhar A bola fica abrigada Wander Chula Briga por ela Chega Bruno Costa Chega a zaga do São Francisco Queria pé alto O juiz não deu Estava em cima do lance A bola volta Para Camilo Perdeu Wander Tocou Gabriel Jordan Entra na área Tocou Vai pintar o Wesley Na trave Voltou Para fora E cartão amarelo Para o Negueb E a bola foi para fora Eu estou sem palavras Aqui no Souza Fim do primeiro tempo Tem que acabar Termina o primeiro tempo Eu estou sem palavras Aqui no Souza Zero para o São Francisco Zero para a guerra Guerreira do Souza O que eu vou falar Meu caro Edloves Desse último lance Fala para fora E olha Toma uma água aí Segura aí Fica com a gente Que a gente obviamente Volta no intervalo Muito obrigado Pelo carinho de vocês Chegamos a bater Nove mil pessoas Nove mil pessoas E olha gente Muito obrigado Pelo carinho de vocês Barbeira é carioca Você corta o seu cabelo lá Com todo o desconto Conforto e qualidade Dá tempo também De apostar na 1xbet Desse segundo tempo aí Para quem pode ganhar 1xbet Tem as melhores contações Do mercado E obviamente A gente pode Estar aí ligado Para você Tá galera Vamos lá Tamo junto Tivemos 50 minutos No primeiro tempo E eu não vi Praga nem nada E tem gente Reclamando com o árbitro Ali mas tudo certo Meu caro Edloves Segura aí Voltamos para o segundo tempo E aqui é um abraço Para vocês Obrigado Obrigado E aí 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 Estamos de volta pro segundo tempo Tô de olho ali Vai vir uma mudança no São Francisco ali Tá É no YouTube, viu, meu amigo? Futebol paraense no YouTube Aí, ó, futebol paraense no YouTube, hein Vai lá, no YouTube, meu grande amigo, entendeu? Vai lá no YouTube, futebol paraense E vamos lá Que vai ter mudança no São Francisco Meu cara, o Ed Love Eu quero ver quem é Quem é que... É o PH ali, gente? Me parece que saiu o Edgo, então Ou não Eu tô vendo o Edgo ali no banco Deixa eu ver se ele vai sentar ou se ele só vai cumprimentar a galera ali Mas a galera aqui também dizendo que é o PH que tá ali fora Número 20 da equipe do São Francisco Vamos confirmar, não, o Edgo tá voltando Não é ele que sai Só foi ali, cumprimentou a galera Esse resultado vai dando o São Francisco Será que os caras não esqueceram a praga? Não é possível isso, cara Que aí complica nós, aí, né Aí fica difícil pra saber quem... Ah, não, tá ali, eu já ia dizer já Não teve no Acres, vai entrar o PH Vamos ver quem sai pra gente confirmar aqui O Edgo tá ali Saiu o Juan Café com a 11 Entra o PH Ele só troca um pelo outro, né Tira o Emerson Café E joga o PH um ponta pelo outro ali O Samuel Cândido Não gostou muito do Juan Café E confesso, o Juan Café não apareceu muito no primeiro tempo, não Quase não falhou o nome dele Vamos para esse segundo tempo, hein Em 45 minutos, né, pelo menos nesse segundo tempo O São Francisco se manteve classificado Volta a rolar a emoção aqui no Souza E lá vem o São Francisco, hein Logo de cara, Mauro Juruteu Atenta Brigadeiro Chega nela Desarmou o Dedé Dessa vez o São Francisco ataca pelo lado da Almirante Barroso E Aliás, a turna ataca pelo lado da Almirante Barroso E o São Francisco pelo lado da arquibancada da Turna Luz ali Vamos lá, galera do Futebol Paraense Vamos deixando o like E tendo um desafio pra vocês, tá, galera Estamos aqui com 6 mil pessoas até o momento Eu ia propor esse desafio Mas vocês já fizeram mil likes Então vamos chegar, galera, em 1.500 likes Pelo menos até o fim do jogo, vai 500 likes dá pra fazer mais aí 1.500 Tamo junto, galera Vamos para esse segundo tempo Segundo tempo de São Francisco E Turna Turna e São Francisco, ela vem A Turna Gabriel Jordan cruzou Jaime tentou a cabeçada, a cabeçada pra fora A Turna tem 45 minutos pra tentar buscar essa vaga Seja no tempo normal Ou seja, tentando levar pra pênalti O São Francisco tem 45 minutos pra segurar o resultado Ou pra fazer a vitória Dá pra ganhar até porque o São Francisco já jogou aqui no Souza Mandou A maioria dos seus jogos aqui no estágio do Souza Então ele conhece A casa Turante A bandinha voltou ali com o turno no segundo tempo A falta do Thiago Bagagem E cartão amarelo Cartão amarelo pra Thiago Bagagem Da equipe da Turna Luz Brasileira Vai deixando seu comentário Vai deixando sua mensagem aqui 7 mil pessoas com a gente Muito obrigado pelo carinho Da audiência de vocês Vamos lá, vamos lá Muito obrigado Valeu Rato do BBB Grande nome Grande Pedro também Falando que estão operando a Turna Luz Segundo ele Valeu Antônio pela audiência Sebastião Lá de Garapé Mirim Alô galera de Santarém E ó, só pra dar uma dica pra vocês Vocês vão aí na configuração de vocês Põe aí questão de, aparece lá Qualidade da imagem Vocês podem escolher a imagem de vocês aí Né Se tiver aí uma imagem meio ruim pra vocês Pode ser a internet Então só vai lá na configuração Muda isso Põe na melhor imagem possível ali pra vocês E aí você pode Obviamente Assistir a gente com todo o conforto E tranquilidade no Youtube Valeu meu caro amigo Chave Gemista Que também deu show na transmissão Lá no Baenão Aqui com a gente Acompanhando a gente Valeu Chave Gemista Aliás, o Chave Gemista Que tava lá Viu a classificação do Remo O Leão Que espera o seu adversário Por enquanto é o São Francisco E ali não Não entrou bem O PH acabou Perdendo a bola É contra-ataque Porque a equipe da Sona Luz O Gabriel Jordan Domina Tenta o passe Jogou Germano recebeu Tocou Olha o gol da turna Jaime Gustavo Gustavo Chave segura E tudo começa com o PH Perdendo a bola Perdendo a bola Contra-ataque da turna Bola Para o Germano O Germano toca Para o Jaime O Jaime não pega bem E o Gustavo Muito bem posicionado Fez a sua defesa Zero a zero Aqui no Souza Pega Dois nele Não saiu Que jogada do PH Chega agora O Wesley Bola para o São Francisco Negueba Volta mais atrás Grande jogada do Negueba Recebe Tenta o passe De pé direito Ele vira o jogo Tira a zaga Da tuna Acho que foi o Mauro Juro Você que tentou tocar na bola E vamos lá meu caro Arley Thiago Fala com nós Fala Alanduzinho A fera O craque Mandar um abraço aqui Para o meu amigo Alexandre Alencar Olha esses abraços Pelo amor de Deus Está assistindo Juntamente com seu pai Hernando No conforto da sua casa Ligado aqui no futebol paraense Obrigado Alexandre Tamo junto Valeu Alexandre Olha esses abraços Esses abraços Me assusta E olha galera Vamos pelo menos Tentar até 3 mil Esquilos aqui No futebol paraense Estamos quase batendo essa meta Curte Compartilha Se inscreve Vamos lá E a tuna vai chegando Chula Volta mais atrás Marlon Levantou na área O Marlon Aí vai ficar fácil Para a defensiva do Leão Santarém É tiro de meta Fala meu amigo Manda um abraço também Para o nosso grande amigo Genilson Oliveira Grande executivo De futebol De logística Também ligado aqui No futebol paraense Diretamente Lá do Ico Iguajará Papai Obrigado Genilson Tamo junto Grande Genilson Lá do Ico Iguajará Assistindo a gente Tiro de meta Gustavo Chaves Que vai se mantendo Ileso No gol do São Francisco Sem tomar gol Germano Volta no Renan Marlon Dedé Olha o Vander Wesley Dá um toque no Jaime Jaime recebe na entrada da área Bate de pé esquerdo Valeu Jaime Jaime Ajeita o pé também Vai lá na Barbeirinha Carioca Cortar o cabelinho Barbeirinha Carioca Lá tem os melhores cortes O melhor atendimento Barbeirinha Carioca Sensacional Fica onde o Arley Thiago Barbeirinha Carioca Complete pra nós Barbearia Barbearia Carioca Fica localizada ali Na Doutor Moraes Entre Braja Guiá E Gentil Você pode ir lá Daquele trato no Vizu Ter um atendimento De qualidade Tomar aquela geladinha Também Barbearia Carioca A barbearia mais charmosa De Belém E também tem desconto Na Barbeira Carioca Se você ver aqui No Futebol Paraense Então vamos pra cima Vamos ficar simpático E com dinheiro no bolo Porque não é nem muito caro Ainda tem desconto É sensacional Tem a 1xbet também né Isso Apostas online 1xbet Patrocinando aqui O Futebol Paraense Eu já apostei aqui Muito bom No Campeonato Paraense 2024 Você faz a sua aposta E o dinheiro no bolso E o jogo rolando Na bola Renan de desarbitragem Chula Protege Domina Tenta o passe Jogou no Gabriel Furtado Gabriel Furtado Entra na pequena área Lá vem a turna luz Gabriel Furtado Puxou Cariou Gingou Tentou Cruzou Tirou a vaga Está em busca Da lei do ex O Gabriel Furtado Tenta jogada Não conseguiu Pega Recebe de novo Pega Toca a bola São Francisco Camilo Tentou receber Não recebeu Diego Borges Domina Protege Cai O juiz em cima do lance Não dá falta Segue o jogo Olha o Germano Achou o Gabriel Furtado Vai entrando na área Puxou para o pé direito Levou Vai bater Vai bater Bateu Gol É da Tura E ela voltou E ela teve A lei do ex No Souza Quem disse Que não existe Lei do ex Quem disse Que não pode Comemorar Também na lei do ex Contra o ex-clube Gabriel Jordan Recebeu Puxou Foi levando Foi levando Levando Bateu no canto Sem chance Para o goleiro Gustavo A Tuna A Tuna A Tuna A Tuna Alerta de pênalti Nesse momento Aqui no Souza E teve mudança Meu caro Ed Love Saiu Jaime Já 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 Vem quem entrou Aqui no jogo A Tuna Tem um São Francisco Tem zero E você curte Tudo aqui Com imagens Na melhor narração Na melhor transmissão No futebol Paraense Entrou aqui O camisa número 18 Da Tuna Alex Silva Que foi titular O campeonato Todo E hoje Começou na reserva É meu amigo Que que é isso Alerta de pênaltis Até o momento E o Gabriel Furtado Foi levando Foi levando Foi levando Ninguém Chegou no Gabriel Furtado Ninguém Deu o combate nele Ele bateu E correu Para o abraço E olha a Tuna Lançamento Estava impedido Somos 10 mil 10 mil na live Muito obrigado Pelo carinho Da audiência de vocês É sensacional O Arlet Tem mensagem aí Vai lá Eu quero dar os parabéns Aqui ao meu amigo Landozinho Pela narração Emocionante Também Parabenizar Agradecer Na realidade As 10 mil pessoas 10 mil seguidores Que estão ligados Aqui no futebol Paraense Nesse grande jogo Neste domingo Aqui ó Nublados Chuvoso Muito obrigado galera Tamo junto E vamos pra cima É isso aí Jogador do São Francisco Caído Eu vou dar uma olhada Aqui no chat Para ver a reação Da galera Após o gol da Tuna Valeu Batista Um abraço Para a família Do Do gatinho Lá em Bragança E a torcida da Tuna Vai a loucura No Souza Quero avisar também Viu Landozinho Fala meu amigo Que quinta-feira Nós estaremos Transmitindo Ismak Clube do Remo Campeonato De futsal Bené Aguiar Realizado Organizado Pela FFUSPA Presidente da VIA A gente agradece Aqui A oportunidade Quinta-feira A partir das 19 horas Ismak E-Clube Do Remo Primeira rodada Do campeonato De futsal Paraense É isso aí Valeu Muito obrigado Estaremos lá O Futebol Paraense Sempre presente Esse projeto Maravilhoso Do Arley Thiago Que a gente Obviamente Está aí Sempre para querer somar Futebol Paraense Ligado nas competições Ele está E olha aí O nosso amigo Ari Está assistindo o jogo Lá na casa dele Um abraço Para ele Ele E o irmão dele O Marcos Assistindo esse Grande jogo No Futebol Paraense Tudo igual Até o momento Como eu disse Alerta de pênaltis Mas tem jogo Tem muito jogo E tem mudança No Leão Santarena Mas por enquanto Ela vê o Leão Santarena Marlon Por baixo O Marlon Que na hora do gol Ninguém percebeu Ele foi ali Com o jogador São Francisco Deu uma provocada Pegou a bola Deu uma provocada No jogador São Francisco Quem saiu Gente Saiu O Mauro Juruteua Entrou quem 14 14 O Renan Entrou Vai entrar O John Kennedy No lugar Se for o 8 Aí o Edgner É o 9 John Kennedy Um centroavante Por outro Muito obrigado A galera do staff Do São Francisco Dando esse apoio Para a gente O John Kennedy Que entrou no segundo tempo No primeiro jogo A mesma mudança O Renan O Renan Que fez um dos gols Que garantiu O São Francisco Nessa fase Que foi contra a equipe Do Canaã Então realmente É isso aí Vamos lá Vamos para o jogo Bola volta Agora o São Francisco Que ataca Negueba recebe Levantou na área Ninguém do São Francisco A bola vai para fora 1 a 0 1 a 0 Alerta de pênalti Vamos lá Quero mandar um abraço Para o grande amigo Renato Bessa E o nobre amigo também Robson Mello Treinador Do Potiguar Que estão ligados Aqui na transmissão Um abraço Aquele Aquele Aperto de mão Para vocês Meu amigo Obrigado pela audiência Tamo junto E são lindos Olha o São Francisco Chegando Olha o PH Falta Falta Em cima do PH Na entrada da área Cartão amarelo Para o Wesley Segue aí Wesley Thiago Segue aí Como eu dizia Renato Bessa E o Robson Mello Que estão lá No Potiguar Líder do campeonato Mandar aquele abraço E obrigado Pela audiência Quando estiver Em Belém Manda aquela mensagem Que a gente vai trocar Aquela resenha Alô galera Também de Macapá Ligado aqui No chat com a gente Valeu galera Muito obrigado A galera dizendo Que foi pênalti Foi fora Pelo que eu vi aqui Da área Falta foi Mas foi fora Da área Quem sabe Na bola parada Lembrando que O outro leão O Remo Está classificado E está só esperando O seu adversário daqui Será o leão Santarino? Será a águia do Souza Por enquanto Pênaltis Nenhum Nem outro É emoção Até o fim No futebol paraense A bandina Vai à loucura Aqui A torcida do São Francisco Fala que vai ser gol Agora o juiz Mas não Autorizou Tem um jogador Deitado ali Embaixo da barreira O Ronaldinho Traumatizou Traumatizou Uma geração Nosso querido Ronaldinho Mas me parece Que é o Emerson Que vai Vamos ver quem vai Está autorizado É o Negueva Bateu na barreira Em cima da zaga É Escanteio A lateral A lateral Lateral Que favorece a equipe Do leão Santarino 15 do segundo tempo PH recebeu Levou Para o pé esquerdo Cruzou Dedé Retirou A bola voltou Para Camilo Não ganha É Aliás O Chula Acabou sofrendo a falta A bola que não chegou No Chula Olha só galera Quem estiver acompanhando Pela televisão Aí na sua Smart TV Tira uma foto E marca o Futebol Paraense Que a gente vai repostar Lá no Instagram Tá bom A gente quer agradecer Todos que estão acompanhando Aí E vamos pra cima Fomos mais de 10 mil pessoas Aqui Muito obrigado Pelo carinho da audiência De vocês No Chat Tá Bola obrigada Vamos pro jogo 16 minutos ali de jogo Segue 1 a 0 Prato na luz O gol feito no comecinho Do segundo tempo Apesar do tempo chuvoso O gramado Não é Essa coisa ruim Que o pessoal tá dizendo aqui não O gramado até Tá bom Pela chuva que caiu E vamos lá Olha o Wesley Daqui a pouco tem recado do nosso Arley Thiago aqui Enquanto o jogo Não para Olha só Dia 6 de abril É o curso de futebol Da Mega Mega Brasil Fute Com o professor Preparador do Clube do Remo Eric Cavalcante Você é acadêmico Ou já formado Faça a sua inscrição Vou disponibilizar lá no Instagram Do futebol paraense O contato Tá Pra vocês fazerem A inscrição Vou falar Lá nos stories também A respeito do assunto Muito obrigado E o futebol paraense Transmissão 2024 Valeu meu caro Arley Thiago E ó Segue nós no Instagram Me segue lá Landozinho Oficial No Instagram Você vai lá ter Algumas coisas que eu posto Tá Tamo junto Vai no Instagram Do futebol paraense Tem o Instagram Do nosso querido Ed Show também Que tá fazendo essas imagens maravilhosas Arroba Edinho Nascimento Arroba Futebol Paraense E arroba Landozinho Oficial Siga a gente aí No Instagram Pra dar uma força No nosso trabalho E tamo junto Meu caro Arley Thiago Pediu o Pix Pediu o Pix Pra galera Pediu o Pix Pra galera Ó e quem puder Contribuir com o Pix Tá aí o Pix Né meu caro Arley Thiago Isso Eu vou falar aqui ó A chave Pix É 91981236649 Com a sua contribuição Aqui você vai estar ajudando O Landozinho Aqui o O Edinho Né Ajudando a gente Comprar mais equipamentos E fortalecer Aqui o nosso trabalho O objetivo é fazer Os jogos de base Vai começar aí A Copa Pará Sub-20 E nós estaremos lá Sempre que possível Fazendo um jogo Por semana Para dar uma moral Para dar uma moral Para os garotos Que estão começando Que estão aí na luta Na labuta Buscando a profissionalização Também nós iremos Realizar Transmissões dos jogos Femininos Então se você puder Então se você puder Contribuir Qualquer valor Vai estar ajudando Aí no transporte Na alimentação Na diária Dos nossos profissionais Que estão aqui Na narração E na operação Dessa transmissão Valeu meu caro Obrigado galera Vamos para cima Vai ter mudança O Chula vai sair ali Mas me parece Leandro Cearense E o Ian Eu acho ali Já já eu confirmo Mas me parece Leandro Cearense Que vai entrar só ali Fale meu amigo Repetindo a chave Pix 91 981 23 6649 Anote aí E dê essa força Dê essa moral aqui Para esse movimento Leandro Cearense entrou E tem foto do Marlon Levantou na área Dedé arrumou para o meio Tira a zaga do São Francisco Bola sai para a lateral Queria também mandar um abraço Para a galera do grupo Do QG Azulino Lá tem o Jorge No meu poderoso leão O Smith está lá também Leandro João O Enia Cis Que só fala besteira Mas é nosso amigo Então aquele abraço Para a galera do QG Azulino O Enia Cis Do legal azulino Chave Gemista E o Jorge No meu poderoso leão E é isso aí Abraços aí para a galera Tamo junto O Enia Cis Como sempre Né Não é admissível Eu não vou nem falar nada aqui Vamos lá Vamos para o jogo São mais de 11 mil pessoas Meu caro Arletiag galera Tem lateral para a equipe Da Tunaluso É o Wanda que vai na bola Vai bater o lateral O juiz mandou voltar Um pouquinho ali O Wanda que já bateu Tocou no Dedé O Dedé volta no Marlon Marlon recebe Daí Marlon Marlon bateu de longe Tira a zaga do São Francisco Tem sobra A bola fica pererecando Na entrada da área Volta para o São Francisco O PH dispara Mas o passe é buscando O John Kennedy E Iago vai sair Joga para a lateral Goleirão Iago Se o Iago não sai John Kennedy Ia ficar De cara De cara Em lateral Para o São Francisco O jogo ficou Um tempo parado Vamos ter A crença Porque teve jogador Tendo atendido ali Substituição Se no primeiro tempo Teve cinco Se não no segundo E no primeiro tempo Parou muito menos E olha Um leve chuvisco aqui Mas a chuva não ameaça Tem uma grande chuvisco Tá aí a chave pixie Na transmissão Tá galera Aí ó Pra você fazer Sua contribuição De qualquer valor Você que escolhe Tamo junto Muito obrigado Pelo carinho da audiência De todos vocês Tá Um abraço Pro Arley Cardoso Pro Bente Silva Né O Arley Thiago Tá aqui do meu lado Também Acho que é Tayan Gomes Também um abraço Pra ele O Elton Silva Carlos Silveira Galera no chat Aqui tá falando Umas coisas Que eu não posso repetir Valeu galera Já tá caindo o pix Muito obrigado Pelo carinho de vocês Miguel Modesto Obrigado pelo pix Meu amigo Sua contribuição É muito importante Pro nosso trabalho Vai mandando seu pix Que a gente vai falar O nome de vocês aí Se você quiser também Escrever lá no pix Alguma coisinha Algum abraço Entendeu Alguma declaração De amor escondida A gente tá aqui Pra fazer Ninguém vai saber Ninguém vai saber o seu nome Vai saber o nome Mas não vai saber A sua identidade Várias imaginações Entendeu Tem jogador caído ali Da turma Me parece O Renan Vamos ver se vai sair Ali o Renan Não Quer ficar o Renan Quer um saque no fís 23 minutos Nesse segundo tempo 1 a 0 Alerta de pênaltis Até o momento Muito obrigado Valeu Walter Pelo carinho Vocês são demais Sem vocês Não somos nada E somos 12 mil Doze mil assistindo a gente Rapaz Que bacana hein galera Muito obrigado Valeu demais E lá vem a turma Lançamento Buscando ataque Tira o São Francisco O jogo deu uma caída É normal É tenso o jogo Olha o Negueba O Vander tenta marcar ele O Negueba tenta o passe Acha o passe Olha o São Francisco Olha o Emerson Pra empatar Tiago Voltou Pra Fora O Emerson Teve a bola do jogo Pro São Francisco No segundo tempo A primeira Iago Na segunda Pra fora E ela vai pra fora Que isso Muito obrigado Meu caro José Rodrigues Pelo Pix Tamo junto hein Obrigado pelo carinho Da audiência Da contribuição Vamos pra cima Que que é isso Iago Defendeu Que que é isso Emerson O que que é isso Aí não Emerson E o Iago Fez uma grande defesa É um jogão Torcedor do São Francisco Ali atrás Ficou revoltado É Revoltado Aliás né Eu nem sabia O que tá do meu lado Que é o presidente São Francisco Qualquer coisa Que eu falar Eu apanho Entendeu Mas tamo junto Da aqui Elandu O presidente O presidente Sai do teu lado Vamos pegar uma fala Com ele aí rapidinho Daqui a pouco Como é que ele tá achando Do jogo Seu presidente Não vai morrer Nem me matar Não tá um bom jogo Infelizmente tomamos um gol Ali O jogo tá um a um A soma dos dois resultados E a gente tá bem postado Em campo E vamos fazer um gol Que vai garantir A nossa classificação Se Deus quiser Fosse o finil ali Na bola do Emerson Era gol Rapaz Duas oportunidades boas Aí do Emerson Ele tentou fazer Uma foi mérito do goleiro E a outra Tentou tirar ali Mas a bola não entrou Então a gente Espera que Essa oportunidade Apareça de novo E o São Francisco Converta em gol Valeu O nosso querido Presidente do São Francisco Valdir aqui Matias Júnior Com a gente Aqui do lado Aqui o staff do São Francisco Sempre muito carinhoso Com a gente E teve amarelo Acho que foi pro médico Ali Preparador Alguma coisa ali Me parece o médico Da Turna Luso 1 a 0 Torcedor do São Francisco Tenta cantar Torcedor da Turna Responde Tá legal aqui Tá bacana Tô gostando de ver 1 a 0 Pro equipe da Turna Luso Brasileira PH marcando Tamo junto Muito obrigado Pelo carinho Da audiência de vocês Somos 12 mil aqui Levantamento Olha a turna Matada no peito Ninguém Pra pegar Tá só pro Leandro Cearense Acabou fazendo a falta Em cima do Camilo E amarelo Amarelo Pro Camilo Aliás Amarelo pro Leandro Cearense E o Camilo Que sofreu a falta Valeu Nelson Raimundo Pelo Pix Tamo junto Meu amigo Que que é isso Nelson Nelson São um dos meus nomes Favoreitos Que que é isso Vamos pra cima Valeu galera Por estar me seguindo Já no Instagram Landuzinho Oficial Valeu Nosso amigo Marcelinho Acho que é do Forró Aqui o nome dele Que tá seguindo a gente Marcelinho do Forró Valeu Santiago Que já tá me seguindo no Instagram Muito obrigado pelo carinho de vocês Me siga lá Landuzinho Oficial E vamos lá Vamos pro jogo Olha o São Francisco John Kennedy Voltou no PH Bateu pra fora O PH Tava de cara E ele Jogou pra fora Dá tempo de falar De quem Meu caro Valente Tiago De quem Rapaz Eu quero agradecer Que a galera Tá marcando aqui Lá no Instagram Tá assistindo em casa No conforto do celular Mas tá ligada aqui Nesse jogo de volta Das quartas de final Do Parazão Bampará 2024 A gente agradece aí Pelas menções No Instagram Tá certo Pode marcar Que a gente vai repostar aqui Sem nenhum problema E continue contribuindo aí Para que a gente possa Dar prosseguimento Nesse trabalho Nas transmissões Aqui do Instagram Futebol Paranense No canal no Youtube É com você Landu E olha a turma chegando Germano Entrando pelo lado esquerdo Cruzou Passou por todo mundo A bola fica viva Chega a zaga Do São Francisco Chega o Eric Joga pra lateral É lateral Que favorece a equipe Da Tunaluso E tá caído ali O jogador da Tunaluso E o jogador do São Francisco Ali que é o Eric Depois do lance Jogo brigado aqui Eu tô olhando Tem mensagem aqui No meu Instagram Freitas aqui Marcando a gente Valeu Freitas Estamos junto Marcando o Futebol Paranense Muito obrigado Pelo carinho da audiência De vocês É nóis Arroba Futebol Paranense No Instagram No Facebook Futebol Paranense E aqui no Youtube Você curtiu Na nossa transmissão Deixa aí A Silvia Da audiência de vocês Chutão pra frente Marlon Volta do Renan O Renan que tava sentindo Mas voltou Vai ter mudança Na Tunaluso Brasileiro Daqui a pouco Eu falo Quem entra É quem sai Na Tunaluso Brasileiro Aí o Tom Júnior Também com a gente Muito obrigado Pelo carinho Da audiência De vocês A chave pique Se tá aí Vai mandando O seu Sua contribuição O Ailton Que é lá Do Residencial Viver hein Marituba Viver melhor Vamos lá Landu Fala amigo Agradecer aqui O Fabinho Bruno Queiroz David É o John Sport Natália O Gorila O Juan Luiz Marcaram a gente Aqui no Instagram Boa O Denis também O Denis Santos Abraço pra ele Obrigado aí pessoal Vocês são Sensacionais Valeu galera Mudança na Tunal O Renan tá saindo Desculpa aí o Arlen O Renan tá saindo ali Vai falando Que eu vou ver Quem vai sair Tá certo É tiro de meta A gente agradece Aqui o pessoal Que tá participando Interagindo conosco No Instagram também Gabriel Jordan Saiu Saiu O Wesley Saiu O Renan Entrou na Tunaluso Se não tiver errado É o 21 Guilherme Já já eu confio pra vocês O 21 Guilherme entrando E o 17 Pedrinho Se eu não tiver errado Também no lugar O Gabriel Jordan ali Foram as mudanças Na Tunaluso Brasileira Tá Até o momento Mexeu o São Francisco Também Ou não Não Vai entrar no São Francisco Ali Vai ter mudança Do Samuel Cans Eu acho que Depois dessa Natura Não pode mais mexer Natura Landuzinho Fala meu amigo Olha só O Juan Luiz aqui Ele diz que a transmissão Está pai d'égua Muito boa E é isso galera A gente Tá aqui na luta Pra Entregar O melhor A vocês Tá bom Tá entrando o Belete Tá Valeu Muito obrigado Pelo carinho da audiência O Belete tá entrando Tá saindo o número 6 Me parece o Camilo É ele mesmo Camilo número 6 Saindo ali Entrando o Belete O Samuel repetindo Algumas mudanças Que ele fez no primeiro jogo Entrou o Belete Entrou o John Kennedy É a galera aí Samuel Cândido Obviamente Entrando ali E a torcida da turna Ainda a loucura aqui Cantando no Souza Torcida da turna Olê olê olá Tuna 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 Tentando Empurrar o time Olha o John Kennedy Briga por ela Por enquanto Alerta de pênalti No Souza E olha Moneguemba Tocou no PH PH Entrou o Nário PH Opa Peralti 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 pro Leão Peralti pro Leão Santareno Peralti pro São Francisco A torcida do São Francisco Vai à loucura O povo de Santareno Na expectativa Foi pênalti Claro Não tem nem o que falar Na minha frente aqui Peralti pra equipe Do São Francisco O Leão pode empatar E voltar A semifinal Me parece Que se ele repetir O que ele fez Na última rodada É o Renan que vai 14 mil pessoas com a gente Mas é John Kennedy John Kennedy Que vai na bola Por enquanto Tem dois ali John Kennedy O povo de Santareno Torce por você Não é o John Kennedy Trocou Era ele É o Renan Que vai na bola Ou é o Negueba 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 Que vai na bola Metade de Santareno Torcendo pelo O Negueba E a outra metade Que torce contra Torcendo pelo Iago E você curte tudo No futebol paraense Expectativa no Souza Decisão no Souza Negueba Tá autorizado Negueba Pé direito Gol É do Leão É do São Francisco Negueba Negueba O papai do ano Comemora O Leão Rude no Souza Uma cobrança Impecável Não deu para o Iago Festa no Souza Festa em metade De Santarei São Francisco Você é demais Você é demais Está indo para a semifinal Com esse empate Agora no estádio do Souza Vai para a foto Vai para a foto Meu garoto Negueba Para a foto A turna tem um O São Francisco Tem um Meu caro Ed Love Que está aqui Fazendo essas imagens maravilhosas Olha a festa da torcida Do São Francisco Olha lá Ed Love Ah é São Francisco Diz o torcedor Tudo igual E agora Quantos minutos A gente Quantos minutos 35 A turna tem 10 minutos Mais a casa Para buscar um gol O São Francisco Tem 10 minutos Mais a casa Para segurar Um a um Ou para fazer mais um 35 minutos Alerta de pênaltis Que nada É alerta de classificação Para a semifinal Até o momento E cartão amarelo ali Para o nosso querido Camisa 10 Me parece o Emerson E teve pênaltis Mas não é alerta de pênaltis Teve um pênaltis Que foi do nosso querido Negueba Quem sabe Na bola parada 15 mil 15 mil Com a gente aqui Deixa o seu pique Se bola na área Olha a turna Levantou Dedé A bola está viva na área Pode pintar o chute Wander Tenta o passe Olha a turna Briga por ela Cruzou Bola brigada na área Dedé tentou Tira a saca do São Francisco A bola voltou Chega Ramon Olha o contra-ataque Olha o John Kennedy Olha o São Francisco Olha o John Kennedy Tocando o PH Vai para cima Puxou Vai levando para o pé direito Cortou Deixou na saudade E chega a saca da turna Ele continua brigando Ele continua guerreando Luta o PH Briga o PH Falta para a turna Que jogo é esse no Souza Que jogo é esse meu amigo E a turna tenta jogar Eagle O Eagle O Eagle que entrou O camisa número 15 Deu o passe Olha a falta Olha o cartão Cartão amarelo Para quem? Para o jogador da turna ali Deixa eu ver quem foi Meu amigo Tá uma festa Aí a galera do Alambrado aqui no Souza Tensa A bandinha toca Não para Júlio César gesticulando Mandando o time do pra frente Samuel Cândido Na beira do gramado Ali para um lado Para o outro Para um lado Para o outro Professor Samuel Indo a semifinal Consegui resultado Mas tem jogo Tem John Kennedy De pé direito Ele bateu para fora Um a um nesse momento E a gente tem duas histórias maravilhosas De um lado o Júlio César Que assumiu um time Que estava numa situação muito complicada Levou o time para uma série D Foi eliminado De uma forma injusta De uma série D Assim que a turna não jogou bem Aquele jogo aqui Do outro Samuel Cândido Que já já eu falo John Kennedy PH Grande passe Boa tabela Caiu o jogador da turna Nada disso o árbitro PH segura Tem dois nele Perde a bola o PH Ele recupera de novo John Kennedy protege Segura a bola John Kennedy Ganha no corpo Vamos ver se ele consegue O escanteio Alguma coisa ali Ele vai segurando O juiz vai dando o que? Escanteio? Acho que é lateral Acho que é lateral ali Para quem? Para o São Francisco lateral Tudo que queria o John Kennedy E o Júlio César Chegou nesse time Como eu falei Chegou a série D Foi eliminado pelo Maranhão Faz um trabalho muito bom na turna De outro Samuel Cândido Que realmente Pegou um time na época Com salário atrasado E olha como é que está a situação aí O time pode estar chegando na semifinal Está jogando bem Está organizado Grande Samuel Cândido Por enquanto Mas tem jogo Tem emoção Tem Bruno Costa Que bate de pé direito Para fora Só vale golaço O Bruno Costa Quase ele faz mais um Um a um A torcida do São Francisco Canta Até a bandinha Parou aqui um pouquinho Atenção Por um lado Toma conta do Souza Olha a turna Olha o passe Leandro Cearense Arrumou Tenta a jogada A bola volta O chute A bola vai para fora Vai para fora Vai para fora Do Thiago Bagage Vai dando o confronto De Leões Na semifinal Quarenta minutos Do segundo tempo Cinco minutos Mais acréscimo Cinco minutos Mais acréscimo Eu me arrisco a dizer Que ele vai dar Uns cinco a seis minutos Acho que ele vai dar Isso já acréscimo Mas vamos ver Deixa o seu pico sair para a gente Ajuda a nossa transmissão Muito obrigado Pelo carinho da audiência de vocês Vocês são os melhores Somos quinze mil E eu só tenho a agradecer De verdade Eu me emociono Vendo vocês aqui no chat Debatendo Elogiando Criticando Tudo que vocês falam Que é importantíssimo demais Para a gente Para o nosso trabalho E o jogo permanece Dezoito mil Somos dezoito mil Então atualizou aqui É de nove Valeu Dezoito mil Com a gente Muito obrigado PH que sofreu o pênalti Num jogo que estava duro Difícil para o São Francisco Teve o pênalti A cobrança O gol A turma agora tenta Caiu o jogador do Nantes Que me parece Seu Leandro Cearense Justo não deu nada Gustavo Chaves segura Um a um Bola na frente Bola brigada Falta Para a turna Luso Tem pressa a turna O Alex Silva Tocou Tocou no Vander Voltou no Dedé Todo mundo lá Para frente Só o Dedé Mas aqui atrás A turna se joga Para frente O Leão Santarino O Leão Santarino se defende Defende como se fosse A vida do Leão Santarino A turna ataca muito também O Arlon Cruzou Tira a zaga Matada no peito E olha o contra-ataque Olha o São Francisco Emerson Sozinho Ele e o Dedé Ele vai para o Manamana Ele tenta ir para cima Olha o São Francisco Olha o Emerson Nada Dedé protege A bola não sai Ramonzinho Emerson Escanteio O que ele deu? Ele deu falta em cima do Dedé Me parecia escanteio O Iago já cobrou Tem pressa a turna Luso Brasileira A turna tenta ir para o ataque Tenta ir para cima Tensão no Souza 43 minutos do segundo tempo Vander De pé direito Levanta na área Tira a zaga De quem é a segunda bola A segunda bola é do O Emerson caído O chat Valeu Galera aqui no chat Muito obrigado pelo carinho Somos 17 mil Valeu Muito obrigado Simultâneos Sensacional Caiu o jogador Vai ter mudança Teve Saiu o Emerson Se não tiver errado Deixa eu ver quem entrou aqui Marcos Paulo Outra mudança que ele fez No primeiro jogo também Marcos Paulo Vai jogar esses minutos finais Lateral já cobraram Tira a zaga do São Francisco A bola brigada Gustavo Foi Foi E segura o Gustavo 44 Quarenta e quatro Quarenta e quatro Quarenta e cinco Né meu cara de love Eu tô olhando aqui Pra ver quanto ele vai dar De agrécia A turna se despedindo Do campeonato paraense Indo Pra semifinal Da Copa Grão Pará Indo pra semifinal Da Copa Grão Pará Tá uma confusão Mas ela tá indo pra lá A gente não sabe O que vai acontecer Chutão pra frente Marlon protege Vai sair Oito minutos De agrécia Oito minutos De agrécia Oito minutos Se eu não tiver errado Vou matar os cinquenta e três É meu amigo É emoção Oito minutos Lá vai a turna Tenta o cruzamento Leandro Cearense briga Não ganha Vanda e tira a zaga Do São Francisco O Leão Santarino Se defende Bola na frente Chega a zaga É lateral Pro São Francisco O Belete vai Deixa sair ali Joga a bola Pra trás Segura o jogo Artura compressa O São Francisco Nem tanto Bola na frente Marlon se joga Valeu Ronaldo Adriano Por estar seguindo O meu Instagram Landuzinho Oficial Valeu João Também por estar seguindo O meu Instagram Landuzinho Oficial Tamo junto Valeu galera Você que está fazendo Seu pique Se contribuindo Muito obrigado O número está aí Eu não estou lendo Porque o Arlen Levou o celular E não dá pra ver o nome Até agora Ele levou pra ali E olha o passe Pode pintar Está impedido Está impedido O Marcos Paulo Ficaria de frente Ele está impedido Marlon Chutão pra frente Do Marlon Tira a zaga Bola do São Francisco Bola pro PH Bola pro PH Chega a zaga da turna O Igor roubou essa bola E tocou Tocou no Pedrinho Bola cai no lado esquerdo Igor recebe de novo Vira o jogo no lado direito Do ataque pra Vander Levantou o Vander Dedé Pra fora Pra fora Dedé É meu amigo O São Francisco que passou Com a sétima melhor campanha A turna com a segunda melhor campanha E o São Francisco vai passando A turna terminou A frente do Remo O São Francisco passou Vencendo do Canaã Já tinha empatado No Baianão Ganhou aqui do Canaã E deu oito Olha A turna Tenta Levar pros pênaltis Tenta a jogada Cruzamento pro Meio No gol da turna Passa E ninguém toca nela Passa E ninguém toca nela Meu amigo Caio Gustavo Quarenta e oito Cruzamento e ninguém Ninguém tocou na bola Aqui no Souza Tiro de meta que favorece a equipe Do São Francisco Gustavo Chaves Chutão pra frente Olha o Marcos Paulo Briga por ela A bola fica brigada Lá no finalzinho Dezenove mil pessoas com a gente Muito obrigado A turna de bola A turna tenta O torcedor tenta empurrar Nesse últimos minutos de jogo Lançamento Cearense Aí ninguém Ele arrumou Não tinha ninguém Olha o Belete Olha o Belete Olha o Belete Olha o Belete segurando a bola Belete segura Tranquiliza O Alex Silva O Alex Silva não ganha Agora o Negué Voltou no gol Vai tocando No sistema defensivo Sem chutão Olha o São Francisco Dizendo isso aí Não deu certo Eric Agora o chutão do Eric Joga pra fora Joga pra lateral Vander O povo de Santarém Apreensivo Pra terminar o jogo A galera do Souza 49 A galera vai A loucura O Marlon bate o lateral Bola raspada O chute Gustavo Gustavo sai de tudo Que é jeito pra defender Iago Tem pressa a turma Lança essa bola na área Dedé subiu Gustavo Gustavo segura a classificação Ele vai fechando o gol Pro São Francisco Tivemos lei do ex Gol de pênalti Jogo emocionante Tivemos tudo Aqui nessa transmissão Nesse jogo Eu só queria agradecer a vocês Marlon dá um chutão pra frente Bola raspada pelo Dedé O Dedé vira um atacante Dedé não é mais zagueiro Bola pra frente Olha a turma Vander Erra o passe Olha o contra-ataque Belete Olha o Belete Entra na área Belete Bateu Iago Iago Tá valendo tudo isso Belete Marcado por dois Ele segura a bola Briga Marlon Ele não deu nada Ele não deu falta Pro juiz Não põe nada Segue o jogo Torcedor Lá de Santana Impede o fim do jogo Torcedor da turma Pede pressa E lá vai a turma Lúcia brasileira Tiago Bagagem Toca a bola Olha a tabela Qual é que Silva Boa tabela Olha a turma Pode sair o gol Em cima do Dedé O chute A bola volta Olha a turma Tendo cruzamento Levantou na área Gol 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 É É da Águia É da Tura É de um time Que entra Para a história É de Leandro O Cearense Alerta de penaltis Gol da Tura Na última bola A Tura tem dois O São Francisco Tem um Que é isso Que acontece aqui No Souza Meus amigos Olê 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 Olá Tura Tura Respeitem A bicampeã do Brasil Respeitem Um time Que tem tradição No Pará É da Tura Que vai levando Para os penaltis Que que é isso O que que eu tenho Para dizer agora Não tenho para falar Mais nada Eu não tenho Mais nada Para falar Eu tenho que ficar Quieto aqui Esse jogo É emocionante O que que eu vou falar É com vocês Aí no chat Dois a um Vamos ver o que vai acontecer O Tortore da Tura Volta a fazer festa O que era Atenção Vira a festa Aqui no Souza Alerta de penaltis No Souza de novo É meu amigo E olha a Tura Luz Olha o São Francisco Briga ali Briga ali Que muitas vezes Que muitas vezes Ficou sozinho Na área Conseguiu fazer o dele Vai terminar Teremos Pênaltis no Souza A vaga da semifinal Vai para os pênaltis No Souza O que que eu tenho que dizer O que que eu vou dizer A última bola A Tura Luz Foi lá E empatou No agregado E virou o jogo 2 a 1 Gente Somos 20 mil Adilão É isso mesmo Confirma para mim Ou somos mais de 20 mil 20 mil Eu só tenho que Agradecer A sua audiência de vocês E deixe o Pix Para nós aí Está aí a chave Se você quiser Contribuir com alguma coisa Vamos bater 2 mil curtidas aí Já temos 1.900 curtidas Sensacional E agora vendo Quem vai vencer nos pênaltis Pênaltis é tão importante Que até o presidente do clube Deve bater Galera na bronca ainda Com o árbitro aqui Jogão de bola 2 a 1 21 mil É a galera falando Que somos 21 mil Adilão Valeu Se somos 21 Somos 21 Muito obrigado Pelo carinho de vocês E o que parecia Meio definido No final acabou Não sendo Definida No final acabou Saindo gol Gol de cabeça Closamento na área O Dedé virou atacante Mas quem fez Foi realmente o atacante Leandro Cearense Tinha uma torcedora Aqui no Alambrado Com a bandeira da turma Que ela tava em prantos Saiu o gol da turma Foi um ar de alívio Sabe Me segue no Instagram Landuzinho Oficial Segue a gente também No Futebol Paraense Arroba Futebol Paraense Muito obrigado Muito obrigado Pelo carinho da audiência De vocês Faça igual Também vou falando No nome de vocês Valeu galera A galera tá falando Que o Leandro Cearense Foi expulso Eu nem percebi Esse detalhe Ele tirou a camisa Eu não sei se ele Já tinha amarelo Leandro Cearense Realmente ele foi expulso Agora sim Leandro Cearense Foi expulso Meu caro O Arlen Foi expulso Eu também não vi Foi tanta loucura Que eu não vi Mas Abraço para a nossa Querida Valene Também que trabalha aqui Tamo junto Valene Um beijo Meu amor Pegou o segundo amarelo Diz o Denis Valeu Denis Eu não tinha nem percebido Foi tanta loucura Que eu não percebi Que ele tinha tomado o segundo amarelo Que ele tinha sido expulso Valeu Ou seja Teremos um Teremos menos um De poder de pênalti Porque O Leandro Cearense Foi expulso Arley Thiago Como é que tá o Pix aí E como é que tava o clima Lá embaixo Antes e depois Do segundo gol Olha só O São Francisco Fazendo pressão E E assim Quando fez ali Aquele gol De pênalti Rapaz Parece que deu um Banho de água gelada No torcedor tunante A gente viu aqui Aqui bancada Um silêncio Gritante Entretanto Agora nos últimos minutos Nesse último lance Gol da tuna Levando para os pênaltis E assim A torcida Foi a loucura Viu Landuzinho Eu estava aqui Fazendo uma filmagem Para o canal Lá Da página Do Instagram Peguei ali Uma Torcedora Emocionada Chorando E ela contou Aí um depoimento Que ser tunante Não é fácil Você cria um amor Um vínculo Com um time Que Vai além do explicável E é isso Valeu Valeu Em nome de quem Em nome de Um Xbet Barbearia Carioca Top Rainha E Mega Brasil Fute Ai E futuramente Fap Estácio Isso aí Vamos lá Um abraço Para o Eliezer Paixão Que está me seguindo No Instagram No Zinho Oficial Segue também O Futebol Paraense No Instagram No Facebook Marca a gente Aí na transmissão Arroba o Futebol Paraense Que a gente vai Repostar lá A galera É isso que eu gosto Edinho Filma aí Que isso é estádio raiz Porra Puta que pariu Eu tenho que me exaltar Aqui um pouco Porque eu lembrei Dos tempos que eu ia No Baenão E era disputa De pênalti E agora estão voltando Lá para trás O Alambrado E a galera Ela ia para o Alambrado Ia para o outro lado Isso era maravilhoso Aí o que que fizeram Setorizar o Baenão E Curuzu E não tem mais Essa emoção De a gente voltar E ir para um lado E para o outro Para ver o jogo Só o Francisco Vasques Nos proporciona Pênalti para o Alambrado Dá um mirante barroso Meu cara de love Elianza e Paixão Seguindo a gente Já falei Gegê Seguindo a gente também Marcos Papão Valeu galera Landuzinho Oficial Me siga lá no Instagram Marcelo Bendes Está assistindo a gente Tá meu caro Marcos Thiago Trabalha no Santa Rosa Grande rapaz Grande pessoa Rapaz Grande diretor Grande amigo Eu gosto do Marcelo Olha o Marcelo Ele ficou uma temporada Na base do Remo E fez um trabalho Espetacular Maravilhoso Ele e o Paulinho Fizeram um trabalho maravilhoso Paulinho Verdade O Emerson também A época Então assim É um dos profissionais Que trabalham no futebol Que merecem todo o respeito Agora estava à frente aí Do Santa Rosa Era diretor do Santa Rosa Também aí Conseguiu Uma campanha Extraordinária Uma campanha Sensacional Com o Santa Rosa Parabéns ao Santa Rosa Ao Roma Presidente Emerson Futebol Ao Davi Que fizeram também aí Juntamente com o Luiz Omar Um trabalho Sensacional Maravilhoso À frente do Santa Rosa O Macaco Prego Que faz Cem anos de existência Já né Grande história No Macaco Prego E esse ano aí É bastante significativo Por essa história Né Por esse Esses anos aí De um time paraense Chegar ao seu centenário Então isso é muito Muito bacana No ano É Em que ele faz cem anos Chega aí Essa classificação É Agora que tá No campeonato paraense Permanece Né Que a gente sabe das dificuldades Que existem Pra você Manter um time Na elite do campeonato paraense Né A labuta É diária Recursos Você tem que Providenciar recursos Suprir todas as logísticas Necessárias Pra que o time Ele possa fluir Dentro de campo Da melhor forma possível E eu acompanhei Na segunda divisão E na primeira divisão Santa Rosa E pude ver o trabalho Maravilhoso Sensacional Sensacional Que eles fizeram À frente Do Santa Rosa Valeu Um abraço Um abraço Para o Marcelo Sempre Da melhor qualidade Felipe Soltam diz Tô ligado na transmissão Joguei na turma em 2006 Meu pai e meu avô Jogaram no São Francisco Coração dividido Parabéns pela transmissão É o Felipe Soltam Ou seja Uma parte Jogaram no São Francisco